Salve, salve, ilustríssimos e ilustríssimas aqui do curso técnico Serviços Jurídicos. Sejam bem-vindos e muito bem-vindas a mais um encontro estupendo com o The Best Made em Piauí, você ilustríssimo aluno, aluna que nos acompanha e que tanto nos dá alegria, gente, a alegria maior de sermos professores é o aluno, é a turma, é o empenho, é a nota boa, é a nota ruim, é o recuperar-se, é o aprender, é o interesse, tudo isso e muito mais estaria longe de definir vocês. Eu tenho muito orgulho do nosso aluno piauiense, muito orgulho de cada um de vocês. Eu só tenho a agradecer pelas fotos, eu tenho que agradecer aos meus amigos professores, aos meus amigos doutores, doutoras, porque tem muitos advogados e advogadas, aos ilustríssimos que nos acompanham a todo e qualquer instante. Secretaria de Educação e a cada um de vocês o meu abraço especial nessa tarde iluminada de muito conhecimento. Vamos lá trabalhar, meus ilustres? Como é que está aí o pessoal de Campo Largo? Lara Ravena, tudo bem? Ilustríssima Sandra Mota, muito boa tarde. Del Monteiro, salve, salve, ilustre! Pessoal lá de Alto Longar, Alvorada do Gurgueia, Baixa Grande do Ribeiro, Bocaina, Brasileira 1, Brasileira do Piauí 8, Campo Largo, já falei, Colônia do Gurgueia também, Floriano, Gil Boés, Miguel Alves, Muricidos Portelas, Patos, Porto do Piauí, tudo bom? Ilustríssimos lá de Porto do Piauí, meu muito obrigado pela presença. Está esquecendo de alguém lá do Natel? Vê aí, meu diretor, Gil Boés, está presente Gil Boés. Também temos o pessoal de São Gonçalo do Piauí, muito bem, Alvorada do Gurgueia, Seduc Piauí 6, é de qual anexo? É da secretaria? Porque hoje pela manhã alguém falou comigo do Seduc 6 e não souberam me dizer. E aí é capitão de campos, né? Capitão de campos, é o Seduc Piauí 6. Capitão de campos. Pessoal lá de Simões, muito bom. Dá uma levantada aí no meu IPTV, meu diretor. Alguém mandou uma mensagem ali no IPTV, o que foi que houve ali, deixa eu ver. Mais, 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 boa tarde, doutor Láudio Natel, serviço jurídico da escola Miguel Nunes de Sales, lá de Porto do Piauí. Muito boa tarde, Porto, estamos juntos, viu, gente? Bora trabalhar, seus lindos. Professora Virgínia Sales, Porto do Piauí, é isso? Que fantástico, gente, eu sou muito apaixonado pelas turmas do serviço jurídico, as turmas do técnico são muito carinhosos, educados e eu só tenho a agradecer a cada um de vocês. Bom, eu deixei uma tarefinha para nós trabalharmos, não sei se vocês fizeram, e aí eu sempre gosto de fazer essa correção da tarefa que fica para casa. Então, papelzinho, caderninho, aí para anotar as dicas da prova, né? São tudo a dica de prova, para você já saber, mais ou menos, por onde ir revisando, tá? Nós paramos na parte introdutória de direitos e garantias fundamentais. Aqui nas noções de direito constitucional, nós começamos, no primeiro momento, relembrando várias das bases feitas lá no módulo 1, com a disciplina de introdução ao estudo jurídico, né? A introdução ao estudo do direito. E nós vimos várias conceituações, definições, várias correntes, vimos o avançar da sociedade, desde quando não tinha nem autonomia de se estabelecer em um único lugar, até quando passaram a ter o domínio da agricultura, e de lá para cá vimos o surgimento da necessidade das codificações. E aí passamos a estudar nos mais variados prospectos, mas, desde a antiguidade, sempre nós observamos essa sede, né? De se ter a voz altiva, a maior representatividade, a proteção de certos valores, a proteção fundamental, né? Sempre tivemos essa visão muito bem alocada no primeiro pressuposto maior, que é o de controle e previsibilidade comportamental, dando aí uma maior, digamos assim, uma maior singeleza no comportar, né? No comportamento das pessoas, para que tivéssemos aí o maior, eu chamo, desafio de todos. Fazer com que vivamos em uma certa sintonia, se não sintonia, mas em respeito mútuo, sabendo que nós temos direitos e nós temos garantias fundamentais. E nós vimos o porquê que são chamados de direitos e garantias fundamentais. E vimos o surgimento do que se apudera-se a chamar da primeira constituição que se tem notícia, né? Nós fomos um pouco ali na América do Norte, depois revisitamos a França, né? E aí passamos a tratar em um paralelo constante com a realidade do Brasil. É tão tal que eu fiz o primeiro questionamento, esse que você tem que anotar aí no seu caderno agora. Quantas e quais foram as constituições no Brasil? A primeira coisa que você vai colocar. Quantas e quais foram as constituições no Brasil? Nós já falamos aqui, tá? Mas você vai revisando. Esse revisar é para que toda semana a gente possa trazer esse lembrete e aí você vai estar estudando por tabela. Eu vou estar colocando também isso em questões para vocês. Primeiro ponto que vocês vão revisando, né? Outra coisa que vocês precisam colocar aí como lembrete, né? Dica de leitura, que é uma revisão. Então, o que é que chamamos de poder constituinte, tá? Nós também vimos. O que é uma constituição, também vimos. E o que é o direito constitucional, que também vimos. Passadas essas primeiras dicas de que você tem que refrescar na memória, Nós vamos dar prosseguimento ao objeto do conhecimento, direitos e garantias fundamentais, né? Dando continuidade às partes, tá? Analisar os direitos e garantias fundamentais referidos na Constituição, suas origens, teorias e espécies, e a Constituição Federal nas dimissões históricas. Analisar os direitos e garantias fundamentais referidos na Constituição, origens, teorias e espécies. Entender o conceito, aplicabilidade dos direitos e garantias fundamentais. Mas, de onde surgiu essa historinha, né? Do direito e da garantia. E nós fizemos essa pergunta, né? Será que outorgado, será que promulgado, né? Foi tão bom o nome outorgado? Por que que tem esse nome outorgada, tá? Por que que tem esse nome promulgada? Qual é a diferença? Nós fizemos também essas ponderações. E agora contamos também com a presença ilustríssima do professor Adalto Francisco. Muito boa tarde, ilustríssimo. Juntamente aí com o Théo Monteiro. Lembrando ali, outorgada e promulgada. Isso é muito legal. E deixamos, né? Sempre pra você que tá voltando agora, você que está nos assistindo pela primeira vez, como é que nós fazemos essa da teoria à prática? Resolução de questões. Durante as aulas, nós vamos fazendo pequenas inserções, tipo estas, né? Digo, anota aí e a gente deixa gravado, porque tem alunos que depois acessam a aula gravada na plataforma, no YouTube, e aí vai fazendo as suas anotações. Já tem alunos que me mandaram, olha, professor, estou estudando dessa forma que o senhor deu uma ideia, fica legal, né? Anotar o slide e o tema que foi abordado. Eu dou uma lida e vejo os principais tópicos que eu anotei no meu caderno. Assisto a aula, faço o meu apontamento, e aí eu aprofundo esta leitura. Exatamente, tá? É isso que você tem que fazer. E você vai ficar mais do que craque. Eu tenho certeza disso. Théo Monteiro aí que tirou uma nota magnífica, Théo Monteiro. Parabéns por tua nota, mérito teu, tá? Você se esforçou e se esforça muito, tá? Juntamente com vários outros alunos que me disseram a nota. Meu muito obrigado, fico muito feliz pelas notas de vocês. E eu tenho certeza que lá na frente, na tua formatura, quando você terminar, nós vamos olhar para os dias de hoje e dizer valeu a pena. Tá bom, meu povo? Vamos aqui comigo. Não esquecendo que lá no slide, do 118 ao 122, tem a tarefinha para casa, que fica na semana que vem a resolução. Meus amigos professores me agradeceram também, porque eu coloquei aí o slidezinho da tarefa para casa. Ela começa, gente, teve um professor que me perguntou. Professor, de onde começa a tarefa para casa? Na segunda cartelinha tem lá, de slide tal a slide tal. Foram algumas questões para vocês. E tem essas outras que eu passo, que sempre inicio as aulas fazendo a correção. Essa aqui, por um exemplo, foi a tarefa que ficou aí para vocês responderem no dia 27 de outubro de 2022, o nosso último encontro. Então, nós vamos verificar que ela vai versar, sim, sobre a doutrina dominante, falando com relação aos usos e costumes. Na ocasião, nós falamos o que eram as fontes do direito, quais eram as fontes do direito. E nós falamos sobre algumas definições, conceituações, inclusive, dentre elas, o que era costume. Costume, nós vimos que é esse uso reiterado. É advindo da repetição constante, uniforme e tida como imprescindível pela sociedade. Um aluno me mandou, via Instagram, se tinha a ver com algo chamado de direito consuetudinário. Eu disse para ele, bingo, inclusive, quando nós estávamos a estudar sobre algumas constituições pelo mundo, nós vimos que alguns países têm essa parte da constituição, que ela é pautada nesses usos, nesses costumes que foram passados de geração a geração. O problema da questão é que ele fala que esses usos e costumes não são fontes do direito. E aí eu remendo lá para o módulo 1, onde nós vimos lá no estudo da Líndib, no módulo 1, e que fizemos uma revisão lá na parte de introdução ao estudo do direito civil, dentre os avanços do direito civil no Brasil, nós tivemos que relembrar a LIC, tivemos que relembrar a Líndib, e aí nós percebemos que lá ele fala, no seu artigo 4º, sobre essas questões e a sequência que o intérprete utiliza para verificar o caso em concreto. Bacana, ilustres. Então, a problemática dessa questão é dizer que não são fontes do direito constitucional, pois o poder constituinte originário optou por uma constituição escrita, materializada em um só código básico. Bom, está aí o erro, né? Está aí o erro. Nós vimos que a partir de uma prática reiterada e uniforme, é fundamental para a sociedade. E quando dita fundamental, imprescindível, é tida como obrigatória a idade, né? Ela é obrigatória. Então, com certeza, nós temos aí uma falciane, certinho? Se vocês cravaram aí como gabarito errado, perfeito. E aqui nós temos que os costumes também são reconhecidos como uma das fontes do direito constitucional, ao lado das normas constitucionais. O direito natural, a doutrina, a jurisprudência e os costumes. Certo até aqui? Bacana, bacana. Estamos juntos, né? Grande Telmonteiro, o mérito é nosso, professor Adalto, e todos os professores e a equipe do canal, com certeza. Nós temos aí excelentíssimos professores da área, que muito agregam, e também estamos aqui somando, né? E o que seria de nós ser o nosso diretor de imagem? Não é verdade? Está aqui fazendo sinalzinho de ok. Isso aqui é um grande trabalho, gente. Vocês estão é longe de saber o tamanho dessa equipe, né, meu diretor? O tanto de pessoas nas secretarias de educação voltadas para esse trabalho. O tanto que os gestores, gestoras, coordenadores, coordenadoras operacionam no Piauí inteiro para que tenhamos esse momento nosso aqui. Olha só, todas as escolas, todas as grés, todos. Isso é um trabalho voltado para você, ilustríssimo aluno, ilustríssima aluna. Para que vocês possam ter esse momento tão sublime que é o ato de aprender e a sonhar. Porque no campo do saber, querer é poder. E eu tenho certeza que você vai chegar lá. Eu tenho certeza. Cada um de vocês. Então, não olha para o agora. O agora é só canseira, enfado, né? E a coisa que nos traz a alegria é o aprendizado. Quantas coisas vocês não já aprenderam este ano no curso técnico que ou quase sabiam, ou não sabiam, ou mais ou menos sabiam e estão sabendo agora com fundamento, que é o melhor, né? Isso é a grande diferença. Então, parabéns a cada um de vocês, aos meus amigos, professores, professoras, diretores e diretoras. Vocês são estupendos. Vamos lá, meus lindos. Todo mundo entendeu aqui por que tem um erro aqui? Todo mundo viu lá aquela palavrinha mágica? Pois é, cada um de vocês já perceberam, né? Muito cuidado quando ele disser assim, ó, exceto, não, né? Salvo. Ou então, quando ele generalizar demais, não é verdade? Nós já debatemos muito sobre esse tipo de pegadinha. Ela é escorregadia. Vamos um pouquinho adiante que tem mais questão. Verdade? O que é verdade? A Constituição é a primeira e principal fonte do direito constitucional, considerada uma fonte indireta, por ter efeito vinculante, não podendo suas disposições serem desobedecidas. Marca aí esse negocinho de fonte indireta. Indireta, meus senhores, nós estamos falando de doutrina. Indireta, meus senhores, nós estamos falando de jurisprudência. Nós já falamos sobre isso, não é? Algumas vezes. Nós temos e N momentos que vocês poderão lembrar sobre essas fontes do direito. As fontes do direito, de uma maneira geral. Aí nós vamos subdividir, não foi? Nós sempre brincamos? Diretas e indiretas. As diretas, você tem a lei. Você tem o costume. E a indireta? Aí você tem a doutrina e a jurisprudência. E, meu povo, por conta disso, nós tivemos esse probleminha aí, ó. Olha o probleminha aí. Alberga lá indireta, cai fora. Esse nome aqui, cai fora. Ela vai marcar um errozinho aí. Então, é falciane. Pode colocar, é falciane. Eu estou te vendo aqui de pertinho. Sai, falciane. Não atrapalhe o entendimento da turma. Essa turma aqui é show. Muito bem. Quem marcou direta, cravou aí o selo verdade, tá? O selo de verdade. Gente, anota aí mais uma coisinha que é legal, tá? Prova com esse grau de informação, né? Sobre noções de direito constitucional, ele vai te perguntar, meu povo. Quais são as fontes do direito, né? Elas podem ser quais? Aí você vai lembrar, né? As fontes do direito. Você vai dizer cada uma delas. Lembra que alguns gigantes não aceitam todas as fontes. Por exemplo, a histórica. Tem gente que diz que a histórica é de outro patamar. É de outra ciência, tá? Mas nós devemos estar colocando sempre nesse estudo. Sempre em pauta, sempre em evidência. Então, anota no seu caderno. Cheirinho de prova. Olha só. Quais são as fontes do direito? Como são classificadas? Exemplifique. Como eu posso dizer algo de positivo sobre conceituações e definições? Vou lembrar. Assim, o que é constituição, tá? Olha, uma dica. Você vai abrir uma prova e vai ter alguém falando sobre constituição. E aí nós falamos sobre o jazz. Este ilustríssimo que está pautando as nossas provas. Que está pautando as nossas aulas. Várias fontes eu utilizo. Eu vou, normalmente, para aquele que tem a linguagem mais acessível. Para facilitar aqui o nosso momento. Certinho? Anotaram essa dica? Crave. Vai estar na prova. Quem já fez uma prova minha sabe. Tudo que eu digo vai estar na prova. Está presente na prova. Certinho, meus ilustres? Coloca mais outra informação aqui, professor. Vamos lá. Constitucionalismo. Cara de prova. Você vai dizer o que é o constitucionalismo. Isso que a gente já passou aí, em vários momentos da história, não já? Você vai dizer o que é o constitucionalismo. É aquele movimento de limitação. Perfeitamente. Começou bonito. Então, ele é um movimento que traduz uma luta ideológica e política. Trata-se da teorização e prática em torno à limitação da arbitrariedade estatal. Se não, íamos ter problemas. Íamos ter problemas. Coloca lá. Constitucionalismo. E isso serve como um instrumento para a proteção e salvaguarda dos direitos do ser humano. Nós temos aí o que chamamos de dignidade. Então, ele vai limitar o poder. Ele vai garantir os direitos. Ele vai organizar o Estado e os poderes. Então, o constitucionalismo, ele é o movimento de limitação do poder absoluto. Certo? Nunca esqueçam disso. Quando se fala em constitucionalismo, ele vai dizer assim. Ei, o que é constituição? É a próxima questão. O que é uma constituição? Pronto. É cara das nossas questões, provas para responder. Aquelas últimas questões, né? Que você vai para a ponta da caneta, vai colocar lá o que você entendeu. Então, o que é constituição? Professor, não tem nem como a gente terdiversar muito. Tem não. Não tem como você pender nem para a direita e nem para a esquerda. Ilustre isso. Ele é o conjunto de leis que regem um determinado país. Que regula e organiza o funcionamento do Estado. Quem regula, gente, quem organiza o Estado, é a constituição desse país. É tão tal que, se isso se fragmenta, nós temos sérios problemas. Todo mundo fica, literalmente, usando um termo em inglês. Lost. Todo mundo fica perdido, sem saber o que seguir. Porque aí vamos passar a ter uma coisa chamada de insegurança jurídica. Não tem um padrão. Cada um vai olhar pela lei do próprio umbigo. Por isso a importância da constituição do nosso país. A constituição dos países. Aqueles que se predispõem a falar da democracia. E aí você vai começar a juntar. Você vai começar a juntar, adivinha o quê? Os pontinhos. Você vai começar a juntar poder constituinte. Você vai poder juntar constitucionalidade. Você vai começar a juntar, adivinha o mínimo necessário para a manutenção da dignidade da pessoa. Nós, em termos de sociedade. Eu, você, cada um de nós. Olha aqui. Quem é o farol máximo? Quando nós estamos estudando. Kelsen, lembra lá? Na sua observação, ele diz que há uma hierarquia não entre pessoas. Mas há uma hierarquia em leis. Nós vamos sair de uma lei inferior para uma lei superior. Uma lei inferior para uma lei superior. Assim, você sai percorrendo da base ao topo da pirâmide. Então, você tem o topo da pirâmide, que é a nossa Constituição Federal, sendo o farol fundamentador para todo e qualquer tipo de decisão que vai representar uma sociedade. Que fica lá. Olha, logo nos primeiros livros da Constituição, os direitos fundamentais. Eles são inalienáveis. Isso sou eu que estou dizendo? Não. Basta você pegar aí a Constituição, que com certeza alguém já disse para mim, eu não sei qual foi a escola. Professor, nós trouxemos uma Constituição para dentro da sala de aula. Digo, isso é lindo. Você pode aí, tem professor que diz que está acessando também digital. Não tem problema. Esse primeiro momento aqui, ele é base. Ele é de noção básica, mas é do básico. E aprendendo a respeitar o básico, é que nós saímos do ostracismo, da ignorância, do achismo. É o livro que diz. Não sou eu, Laudanatel. Não é você. Não é o meu diretor. É o livro chamado de Constituição. E nós passamos até a de 1988, que no dia 5 de outubro, completou 30 e poucos aninhos. Não foi verdade? Aí o que é que diz? A nossa Constituição cidadã. Porque depois do período, né, chamado daquela período de redemocratização, ficou ali estampado, esculpido, positivado, direitos que nenhum, ninguém na sociedade tinha. Não é bonito isso? Não é lindo? Doutor Wagner Santos ali, marcando presença com as palminhas. Muito obrigado, doutor, para o senhor também. Muito bacana. Então, gente, Constituição, conjunto de leis que regem um determinado país. Regula e organiza o funcionamento do Estado. Onde, nos países democráticos, é exercido por quem? Ó, a Assembleia Constituinte. Constituinte. Fofo demais. Então, coloque aí no seu caderno, para o senhor recobrar isso, que é Constituição. Com suas palavras, diga aí, alguém que você baseia o seu fundamento constitucional, que é Constituição. Então, use um autor que nós estudamos para dizer o que é uma Constituição. Então, Constituição há de ser compreendida como um conjunto de normas jurídicas supremas, últimas. Ou seja, não tem ninguém acima da Constituição. Não tem nenhuma lei acima da Constituição. Pois somente a Constituição tem por finalidade estabelecer limites à atividade exercida pelos poderes constituídos. E isso para assegurar o respeito e a garantia aos direitos fundamentais da sociedade. Não esqueçam desse detalhe. Bacana? Falou, falou de Constituição, você vai lembrar do negócio que nós falamos outro dia. Direito constitucional, esse ramo, né? O direito constitucional, o ramo do direito público dedicado a estudar as normas constitucionais. Interpretando as normas de organização dos poderes e dos direitos fundamentais. Resulta da formulação das constituições dos Estados-nações. Bom, é uma das modalidades lindas de nós podermos ver, de vislumbrarmos o que é o direito constitucional. Lembramos que temos autores que dizem da sua fundamental essência, tá? O direito constitucional, ele tem essa pegada, né? Ele tem essa natureza. Ela é o ramo do direito público, né? É o ramo do direito público. Ele expõe, olha aí o jazz que nós falamos, né? O José Afonso da Silva, ilustríssimo José Afonso da Silva, apelidado carinhosamente como jazz, né? Dá esse acrônimo. Ele diz que o direito constitucional é o ramo do direito público que expõe, que interpreta, que sistematiza os princípios e normas fundamentais do Estado. lindo demais, tá? E aí, nós não podemos jamais nos esquecer disso. Mas, professor, então quais seriam esses princípios? Boa pergunta. É a próxima questão, tá? Então, quais os princípios, quais os princípios do direito constitucional? Para você que respondeu, você vai lá no artigo primeiro da Constituição Federal, né? Você vai encontrar que os princípios do direito constitucional são soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, tá? Os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político. Quando se fala sobre os princípios do direito constitucional, né? Você vai lembrar muito do socidivaplu, tá? Socidivaplu. Esse, essas brincadeirinhas, né? Socidivaplu, tá? Socidivaplu. Aí você bota princípios, socidivaplu. Artigo primeiro da CF. Você vai lembrar, né? Soberania. Você vai lembrar cidadania. Você vai lembrar dignidade da pessoa humana. Você vai lembrar valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. E o de pluralismo político. Então não esquece, anota aí no teu caderno esse mnemônico, né? Esse mnemônico muito utilizado por ilustríssimos professores que desenvolveram e nos repassaram, tá? Esses professores que nos repassam essas dicas a nível de Brasil é muito legal. Porque fica mais tranquilo de você relembrar. Então, ó, falou de princípios, falou de princípios do direito constitucional, os senhores vão lembrar do socidivaplu, tá? E depois você faz, obviamente, a leitura do seu artigo, né? Primeiro, tá? Artigo primeiro da nossa Constituição Cidadã. Constituição Federal. Bacana até aqui, turmítia. Ilustríssimos. Excelentíssimos. Ô, excelentíssimos. Estamos todo mundo junto. Coloca aí um ok. Está ficando alguém para trás. Não é a nossa intenção. Eu te espero. Aqui ninguém solta a mão de ninguém. Vamos todo mundo junto para tirar outra nota fantástica na prova. Né? Eu quero ver lá o meu Instagram. Lotado de nota bonita. Parabéns a cada um de vocês. Fico muito feliz aí. Tamo junto, né? Tô notando hoje essa galera, meu diretor, muito calada. Não tá? Ou a aula tá desinteressante. O que é que tá acontecendo? What is happening? Como a gente diz em inglês. Né? Tá ficando alguma dúvida? Me diga. Say to me. Pode falar. Né? O que é que tá pegando? What's up? Pois é. Tão com dúvida? Bote aí. Pessoal não entende essa parte, não. Vambora. Bote aí, ó. Não é só de elogio que vive um ser humano, não. Crítica é o que nos faz ficar melhor, mais fortes. É a crítica é que nos desconstrói em cima do nosso alter ego, não é? E nos faz observar a vida com mais clareza. Tá bom? O trabalho aqui é pra cada um de vocês. Não é pra mim, não é pro doutor Wagner, não é pro suadalto. Não é pra os outros ilustríssimos professores, advogados e advogadas. Mas é pra cada um de vocês que nos acompanha. Dentro do limite de vou fazer questões, vou ter uma vida na qualidade de técnico, em serviços jurídicos. E é pra isso que a gente tá juntinho aqui sempre. Vamos aqui, meus ilustres. Pega mais. Professor, dentro dessa composição de direitos e garantias fundamentais, né? O senhor sempre dá aí algumas dicas pra gente ler, tá? Esses fundamentos, né? Inclusive, aí, no exercício de vocês, eu coloquei aí alguns artigos pra vocês procurarem, relerem. Na aula passada, vocês viram que muito do que se responde de exercício é a lei seca, né? Então, tá ali o artigo, o inciso, o parágrafo, a linha. E nós vimos que, através dessa fundamentação, você vai conseguir responder muitas das questões que nós estamos colocando aqui. Então, quando se fala aí em direitos fundamentais, você vai cravar aí no seu caderno, os direitos fundamentais, eles são direitos protetivos. Então, falou de direitos fundamentais, os senhores vão colocar assim, ó. São chamados de direitos protetivos. Bacana, gente. Até aqui, todo mundo, beleza. O Jardel aí tá mandando um salve pra quem? O Vitor, o, né? Mateus. Muito bem. Tá dado aí o salve. Porto do Piauí dizendo que tá tudo tranquilo. Serviço Jurídico de Porto do Piauí, Escola Miguel Nunes de Sales, felicíssimo. Eu fico preocupado porque é o feedback que faz eu avançar ou retroceder. Afinal de contas, a gente se empolga às vezes aqui, na verdade, porque é um negócio empolgante. Eu amo estudar direito. Literalmente, é bom demais. Porque se não, não estudar direito, você vai dar um problema na coluna, né? Você vai dar um problema nas costas, né? Não é verdade? Então, pronto. Se você tá sentado aí de forma não tão legal, acomode-se direito pra você não ficar, ó. Certo? Vamos aqui comigo. Olha, gente. Não, não trate como cláusula pétrea aquelas pessoas que te tratam como medida provisória. É, quem é da área sabe, né? Então, coloca aí, não trate como cláusula pétrea aquela pessoa que te trata como medida provisória. Coloca aí pra você saber bem direitinho a importância. Olha só, vamos brincando e vamos acrescentando, agregando mais valores. Né? Essas brincadeirinhas assim ficam. Essa foi boa, hein, Adalto? Bacana. Vamos lá, senhores. Vamos pra cá. Pronto. Acordamos novamente. Então, ó. Falou de direitos fundamentais, meus ilustres. E os senhores vão colocar o seguinte. Que são direitos protetivos. Direitos protetivos. Esses direitos protetivos, eles garantem o mínimo necessário para que o indivíduo exista de forma digna dentro de uma sociedade administrada pelo poder estatal. Tá? Tem que ter o mínimo necessário. Não pode... É o mínimo necessário. É por isso que é chamado de princípio da dignidade da pessoa humana. É o mínimo necessário para que você viva em sociedade. Né? Na sociedade administrada pelo poder estatal. Tá? Então, uma das principais inovações da nossa Constituição Federal de 88, concebida após os anos de chumbo, para quem é da aula de história, né? Os anos de chumbo da ditadura militar que perdurou no Brasil durante 21 anos. anos, é a ampla cobertura de direitos fundamentais. Não somente elas. Das garantias fundamentais. Tá? E aí você já pode colocar aí no seu caderno, por favor, uma coisa muito bacana. Você deve estar se questionando. E aí, direito fundamental é a mesma coisa de garantia fundamental? Nós visualizamos no slide anterior que o direito fundamental são os direitos protetivos. Tá? Protetivos. Eles nos dão a garantia, né? Mínima necessário de existência dentro de um padrão chamado de dignidade numa sociedade administrada pelo poder estatal. Aí nós vimos que a Constituição Federal de 1988, né? Ela teve justamente essa visão, tá? Essa ampla cobertura. Nós estávamos naquele período, né? Logo ali, se entelhando ali, a finalização daquela coisinha chamada de redemocratização. A aprovação, então, quer dizer que antes não tinha essa cobertura, não tinha, não é? Esse direito protetivo, esses direitos protetivos. Bacana até aqui? Por isso que ela é chamada de Constituição Cidadã. Foi até uma das questões que nós respondemos na semana passada. O que eu ainda posso dizer? Os direitos e garantias fundamentais do cidadão brasileiro são instrumentos de proteção do indivíduo frente à atuação do Estado. O Estado não pode chegar dando uma voadora, não. Entenderam? Por quê? Porque tem esses instrumentos de proteção de nós, todos nós seres humanos, todos nós que estamos aqui no nosso querido Brasil. Bacana. Foi até, inclusive, uma dúvida. Na semana passada, um aluno impressionou aquela questão que eu vi que, por um exemplo, as pessoas que estão sob o regime de penas privativas de liberdade, né? Eu marquei que lá eles não podem ter cultos religiosos, etc, 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 independente da religião. Eu digo, você errou, rapaz. Vou te mandar a leitura. Quando ele leu a lei seca, quando ele leu lá, ó, o artigo, o inciso, ele disse, professor, e se eu tinha falado isso durante a aula, entendeu, gente? Então, nós temos todo, olha só, todo o mínimo concebível, protegido, dispositivado nessa carta maior. Tamo junto? Tamo junto, ilustres, ilustres. Bora lá. Ah, então, eles estão previstos no título lá, ó, no título 2 da Constituição Federal de 1988. Então, dá uma lida. Você vai ver aí que temos os direitos, nós temos as garantias. E aí, vou dar uma dica, não é, de leitura. Curiosidade. Curiosidade. Isso aqui é lindo, tá, gente? O que são e quais são os remédios constitucionais? Bota aí, tá? O que são e quais são os remédios constitucionais? Também chamadas de pílulas constitucionais. Professor, eu nunca nem tinha ouvido falar que a Constituição tinha remédio. Tem remédio. Pode até não parecer, mas tem remédio e tem cura pra muita coisa. Tá bom, gente? Vamos estudar, vamos debater muito nosso conteúdo e certeza que vocês vão atingir o ápice das notas. Eu já volto, é rapidão, não sai daí. Tá bom. Tá bom. Tchau. Obrigado.